Ah, o cruzeiro só tá afundando. É o quê? Oi? Não, moço, é porque eu acho que eu ouvi você falando que a gente tá afundando. Não, o cruzeiro tá afundando. E você fala isso sorrindo, a gente vai morrer. Não, moço, é o cruzeiro. Mas a gente tá no cruzeiro. Não, não precisa preocupar, é o cruzeiro que tá afundando. Como que eu me preocupo? Eu assisti de Ternic. O cruzeiro. Eu não quero morrer congelado no mar.